E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Dash Games e vamos continuando aqui nossas aventuras em Parasite F2. É exatamente aqui onde paramos no último episódio. Vamos continuar. É por esse caminho que temos que seguir. Você vai morrer em breve. Ele falou, espero que ele esteja errado. Vocês viram a ceninha, né? Muito bom. Era só isso mesmo que nós precisávamos ver aqui. Sala de operação está trancada. Agora nós precisamos voltar. Muito bem, temos mais alguns inimigos aqui. Deixa eu tomar uma distância. Tem um inimigo que não aceita tiros, só fogo. Certo, deixa eu ver aqui se eu consigo acertá-lo. Perfeito. Acho que já era, hein? Não, tem mais um. Agora sim. Acho que eu não vou pegar isso não. Pode descartar. E vamos voltar. E vamos voltar. Temos alguns inimigos novamente. Certo, eu vou tentar eliminar logo. Certo. Certo. Beleza. 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 Já era. Perfeito. Vamos voltar por aqui. Deixa eu ver se estou no caminho certo. Beleza. Eu acho que é o oposto ao elevador. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Esse aqui deve ser o elevador, se eu não me engano. Nós temos que entrar do lado oposto. Opa, errado. É na porta central. Eu confundi. Vamos voltar aqui. É nesta daqui. Já vamos ter mais alguns inimigos. Já vou usar algumas magias aqui para eliminar rapidamente. Perfeito. Tirar essa daqui. Perfeito. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no negócio. Vamos colocar mais alguns itens. Pois teremos uma boss battle daqui a pouco. Vamos colocar mais um energético. Aqui. Deixa eu ver se tem mais algum espaço. Não, está completinho. Vamos lá então. Nós temos que subir aqui novamente. Ok, agora vamos voltar por este local aqui. Perfeito. E agora nós vamos entrar aqui. Na sala de esterilização. O sistema de fumigação. O sistema de fumigação. Eu tenho que sair daqui. Não pensa muito. Vem direto para cá. Calha de lixo. Descarte os ternos aqui. Esta calha descerá rapidamente. Desaparecendo na escuridão. É tudo ou nada. Escolham esta opção aqui. E tem que ser meio rápido para não morrer. E é aqui onde nós teremos uma boss battle. Que beleza, hein? Aqui vamos fazer o seguinte. Vamos tomar uma distância. Sempre que ele abrir a boca. Nós vamos mandar aqui a pirocinese. Depois corre para não ser sugado. Nós temos que atirar no ombro ali. Olha só. Joga algumas coisas aqui acima também. Quando vira o ângulo assim. É porque ele vai sugar. Nem adianta mandar magia. Quando ele está com a boca fechada. E podem ficar tranquilos. Que a câmera vira automaticamente. Quando ele vai fazer aquela sucção. Notem as sombrinhas aqui no chão. Ele chamou alguns amigos. Temos que eliminá-los rapidamente. E aí Ele chamou alguns amigos. Vamos desviar aqui. Novamente os amigos dele. Importante. Temos que matá-los. Pois se ele sugá-los. Vai recuperar um pouco de vida. Vou aproveitar e mandar aqui a magia no chão. Tchau. Tchau. O que é isso? Muito bem... Novamente os amiguinhos dele... Corre... 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 Deixa eu usar aqui um energético... Corre... Essa não encaixou bem... Corre... 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 O que é isso? Vamos com calma, tenho que desviar disso daqui porque prende no chão, vou usar aqui mais um energético, me prendeu novamente a gente caramba hein, ta ficando sinistro, o bichão não morre ufa perfeito perfeito agora nós podemos continuar aqui vamos pegar tudo perfeito chefe demorado hein pois é, vamos continuar só que agora é um pouco diferente vamos correr loucamente vamos nesse painel aqui agora vamos ficar bem nesse canto fiquem bem nesse cantinho aqui ó, senão dá ruim uuuh caramba agora vamos passar aqui por cima corre o objetivo é que ele fique em cima da plataforma corre vamos esperar ele avançar mais um pouquinho ah não deu certo ah não deu certo agora eu acho que vai hein não pegou direito não pegou direito e agora falou amigão perfeito ativação ativação de incineração 5 minutos importante vamos voltar rapidamente aqui para pegar um item tem que ser bem rápido corre 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 se não fizer isso em 5 minutos dá ruim vamos nesta caixa e pegamos aqui um anel de tecido e pegamos aqui um anel de tecido deixa eu ver se está aqui mesmo eu não sei se eu tinha espaço ah está aqui já perfeito e agora vamos voltar rapidamente pode fugir da batalha sem problema porque aqui está meio perigoso deixa eu usar uma cor aqui que está ficando complicado bora 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 4 minutos e agora vamos ficar apertando em cima da porta aqui misteriosamente alguém abre ela para nós caio você está vivo até que enfim me chamou pelo nome é que obrigada você salvou a minha vida não foi nada só não queria ver você bronzeada naquele forno como você chegou até aqui essas aberrações parecidas com cavalos me emboscaram na mina lembra daquele abismo gigante pois bem eu e aqueles cavalos caímos nela e você sobreviveu? por bem ou por mal eu caí bem em cima de um daqueles cavalos quando me levantei o animal estava imóvel e bastante ferido quase desmaiei do susto que tive nossa que sorriso lindo o que? ei vamos sair desse canto fedorento ou será que é você que está fedendo? me desculpe querido mas não sou a única que está fedendo aqui muito bem olha só em beleza bom galera vou deixar para continuar o resto no próximo episódio conto com seu apoio deixando um joinha compartilhando o vídeo isso ajuda e ajuda muito o canal nos encontramos lá um forte abraço valeu fui veneno t reign vo Edo u